Fala, empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda Bom, nesse vídeo eu venho trazer um recadinho pra vocês Na verdade, um aviso Sobre aqueles que estão mandando também mensagem Nos comentários dos vídeos do YouTube, tá? Bom, esse dia eu estava tendo tempo aí Pra poder dar uma paradinha Eu sei que é bem corrido também pra mim E eu sei que também que eu tenho que responder Cada um de vocês, tá? Eu tento o máximo possível Responder o mais rápido possível As mensagens que estão deixando aqui nos vídeos Só que são muitas mensagens, tá, pessoal? São muitas pessoas mandando mensagem E às vezes também é uma das coisas Que eu também fiz esse vídeo agora Referente às mensagens que estão caindo no spam, tá? Assim, tem umas pessoas que realmente fazem spam Pessoas que vêm colocar... Ó, pessoal, uma dica pra vocês Não coloque site, não coloque xingamentos, tá? Que isso aí, ó Palavrões já está bloqueado do meu YouTube, né? Porque até mesmo eu faço um filtro sobre isso E também sites de propaganda Alguns vêm aqui fazer propagandas Spam, na verdade, né? Sobre links dele de afiliado da Hotmart Então esse data aí é bloqueado, tá? Então não tem como fazer isso aqui no meu canal Então se você é uma pessoa que faz spam Se você é uma pessoa, um hater Que está fazendo comentário, xingando a minha pessoa Não vai acabar passando nas minhas Nos filtros, né? Daqui do meu canal no YouTube Só que assim, às vezes Quando eu fui dar uma olhada lá também no spam Tinha muita gente que foi pro spam E não tinha nada a ver, assim, sabe? Com isso Então, aí agora que eu estou vendo Eu falei, nossa, eu vou responder cada um deles, né? Vou tentar responder, né? Na verdade Eu vou tentar responder cada um deles E tentar ajudar, né? Sobre as dúvidas que eles estão tendo Então assim, pessoal É muita gente, tá? Que está com mensagens que foram pro spam Algumas pessoas falaram assim Ah, Diogo, você respondeu a outras pessoas, né? No vídeo e não me respondeu no outro Aí eu falei, cara, como assim? Não entendi Aí eu peguei, olhei lá Falei, nossa, falta que foi pro spam E realmente, eu confirmei Muitas mensagens foram pra spam Eu não entendi o porquê Mas eu vou aprovar elas E ir respondendo aos poucos, tá, pessoal? Então assim, eu peço paciência Pra aqueles que mandaram mensagem Que não foi nenhuma propaganda Mas também nenhum xingamento E foi também para o spam Então assim, eu vou estar aprovando As mensagens de cada um de vocês E também respondendo Ou até mesmo Se não for nada assim de pergunta Elogios também aceito Eu gosto muito de pessoas que me elogiam, tá? Então eu vou dar um coraçãozinho Um joinha, um coraçãozinho, tá? Mas não vou responder Porque senão eu vou demorar muito Só vou responder mais aquelas pessoas Que deixam alguma pergunta, tá? Relevante Que dá pra responder, tá? Então assim, isso aí eu vou responder sim Com certeza, tá? Então, esse aqui foi mais ou menos Um vídeo de esclarecimento Para as pessoas que mandaram mensagem E eu acabei não respondendo Entre aspas, né? Vocês Então eu vou acabar aprovando E se possível Eu vou estar respondendo Cada um de vocês, tá ok? Então eu peço paciência Cada um de vocês E agradeço muito Por vocês estarem me acompanhando E espero que vocês gostem Dos meus conteúdos também Essa é a primeira vez Que você está assistindo Esse vídeo também Desse recadinho aí Já se inscreva no canal Se você gosta de Assuntos como Negócios online Empreendedorismo E também De marketing De afiliados, tá ok? Então eu fico por aqui Um forte abraço Fica com Deus Tchau, tchau